Olha só, os motoristas estão cada vez mais imprudentes. O número de multas por excesso de velocidade aumentou quase 50% nos trechos urbanos das rodovias de Aracatuba. O motorista precisa ficar atento, já que, além dos perigos que corre ao trafegar em alta velocidade, a multa também pode pesar bastante no bolso. Nos trechos urbanos das rodovias de Aracatuba, o número de radares continua o mesmo. Mas a quantidade de multa, essa sim, ficou maior. Foram quase 50% de aumento entre 2014 e 2015, passando de aproximadamente 32 mil para mais de 46 mil autuações. Foi uma distração e nessa divisão de velocidade de 110 para 80, muito longe da cidade, você às vezes se confunde, né? Então, às vezes não tem como. Uma hora ou outra a gente se distrai, excede um pouquinho essa velocidade e acaba tomando uma multa. Desde dezembro de 2011, não são mais obrigatórias as placas que alertam para a existência de radares fixos e móveis. Mas as placas que indicam a velocidade máxima permitida continuam indispensáveis. O problema é que tem condutor que prefere ignorar a sinalização. Respeitando a velocidade, normalmente, quando o condutor se envolve acidente, já é um risco inerente àquele acidente. Então, quanto maior é a velocidade, quanto maior for a velocidade, maior vai ser o risco de machucar, de lesão, de lesão e de morte naquelas pessoas e para outras pessoas que transitam pela rodovia. Além dos perigos na rodovia, os apressadinhos estão sujeitos à multa. Acima de 20% da velocidade máxima permitida, o valor é de R$ 127,00 e somam-se 5 pontos na carteira. Já para quem ultrapassa 50% do limite, o valor varia de R$ 191,00 a R$ 957,00 e somam-se 7 pontos na carteira. Tem até o risco de suspensão da CNH, suspensão da CNH por um período determinado pela autoridade de trânsito. Exercer a conscientização no trânsito é sempre a melhor saída. É muito importante, porque a segurança é minha, da minha família, se estiver junto, então eu sempre respeito o limite.